Olá pessoal, vamos enfim fazer o vídeo prometido e tão aguardado dos updates. Isso aqui deve demorar um pouco, porque são 8 updates. Eu estou trocando o meu óculos para o meu óculos de leitura, que provavelmente vai ser a melhor opção aqui. Então, deu um instantinho. Se tiver alguma coisa diferente na minha voz, eu estiver soando meio irritado ou alguma coisa assim, não é irritação, é que eu estou com um ligeiro incômodo no momento, que eu dei uma topada com o joelho, bem agora, na hora de começar. E ainda está dando aquele dum, dum, dum da dor ali, porque o impacto foi bem agora. Então, qualquer coisa que mexa o joelho, já fala, oi, estou aqui a dor, entendeu? Não é nada fora de série, não é nada preocupante, é só sendo o mais sincero possível com vocês. Primeiro, vamos a Ascension Hotfix 0.9.0.1 O DOTS Tier 1 agora pode ser colocado na maioria das superfícies, assim como Firelights. Adicionada instruções na descrição da loja para o Headgear, ou os componentes que você coloca na cabeça, explicando como eles ligam e desligam. Mudanças. O Igniter Tier 3 não é mais consumível, ok? Glow Sticks agora tem o brilho correto quando diminuído. O Crucifixo T3, o alcance do Crucifixo T3 agora é corretamente 5 metros. Então, com o Demônio, que eu acho que é 50% a mais, é 7 metros e meio, é um bom alcance isso. Removido o 1 segundo de acaso no efeito do incenso nas caçadas. Reduzido o volume do alarme do carro, bom. Essa coisa do... Só comentando rapidamente, essa coisa do incenso durante a caçada, isso aí vai salvar a vida de muita gente. Porque, às vezes, acontecia de você, de alguma outra pessoa usar o incenso, e o fantasma acabar indo na sua direção. E, às vezes, você não tinha tempo bastante para usar o seu incenso. Quando isso acontecia e você acabava morto. Melhora significativa da performance quando salvando ou carregando um arquivo salvo. Legal. O motion sensor T2, agora pode trocar entre uma linha simples e uma linha dupla e off, desligado. Foi temporariamente removido o modo de tela social do VR, para evitar problemas sérios de performance. Ok. Talvez isso aí tenha retornado nos próximos patches, eu não sei, a gente vai ter que ver nos próximos patches para saber. Vamos ver o que foi arrumado agora. Ou, pelo menos, que eles acreditam que foi arrumado. Eu não estou fazendo piada com os devs, nem com o jogo. É só que, quem tem experiência com o jogo, seja como dev ou como gamer, como jogador, sabe que, raramente, tudo que foi consertado, realmente foi consertado. Sempre tem alguma coisa que escapa do conserto. O efeito do incenso na caçada agora não vai ser reduzido a zero segundos de vez em quando. Só espero que não seja sempre agora. Porque significaria que eles quebraram ainda mais a coisa. Foi arrumado um problema. Se você não tivesse jogado por muito tempo, você seria apagado para a Prestigio Zero. É, isso seria um problema. O incenso não mais usa... Acho que não mais causa efeito no fantasma se você não estiver próximo do fantasma. Acho que seria isso. Porque eles estavam com aquela coisa que eles já vinham tentando consertar há algum tempo, das pessoas usarem incenso no caminhão e funcionar dentro da casa. Então, eu acho que é a isso que eles estão se referindo. Os crucifixos tiveram vários problemas de escala arrumados, melhorando a consistência deles. Bom, um crucifixo consistente é o que a gente quer. Softwares de antivírus não mais devem causar problema para você acessar a habilidade de ler ou sobrescrever um save. Os saves corrompidos agora vão reverter para a nuvem. Maravilha essas duas coisas. Eu nunca tive problema com o meu antivírus no fasmo, mas eu imagino que deve ser bem irritante para quem teve. E save corrompido, minha nossa, ninguém merece. Os efeitos sonoros do fantasma agora têm a devida redução com a distância. Os motion sensors T2 não mais desligam quando você troca os modos. Ok? É, isso ia ser muito chato se cada vez que você alterasse, se tivesse que ligar de novo, basicamente dobra o número de botões que você tem que apertar. performance no main menu foi melhorada. Eu reparei isso, assim que lançou o Ascension e esse patch, eu notei essa diferença, mas eu acho que ainda tem espaço para muito mais melhoria nesse sentido. O jogo tem demorado muito mais para... A performance do jogo, eu devo dizer, em loading e main menu, eu acho que caiu bastante. Em parte, o jogo agora tem mais coisa para carregar, tudo bem, a gente entende, mas eu acho que em termos de performance houve uma perda de eficiência também. Os telefones de parede encontrados nas fazendas agora, eu acho que esse wall telephones aí deve ser os telefones fixos. Permitem que você tire fotos de interação, porque eu acho que não tem nenhum telefone literalmente na parede. Eu acho que aí ele deve se referir ao fixo. Potencial conserto para o brilho do incenso T1, ok? Um fósforo agora não mais fica brilhando. O texto da lista de equipamentos não mais vai ficar em cima dos ícones dos itens. Isso pode ser bem irritante. Se ficar em cima, né? Isso aí é uma... Não cobrir os ícones é bacana. O botão Next no Legacy Bad Screen Agora vai ser traduzido corretamente. Agora você pode ir além da Splash Screen se você falhar em se conectar aos servers de Unity, ok? O Legacy Bad não mais vai atravessar os braços dos modelos femininos, ok? Depois de um jogo em modo de desafio... Você não mais vai ser considerado um hacker, ok? O modo de desafio não mais vai ter climas diferentes para cada jogador. Ok... Bizarro isso. O modo de desafio não mais vai ter itens amaldiçoados diferentes para cada jogador. mais bizarro ainda... Porque essas coisas aí afetam muito a dificuldade da partida. Eu... Foi ao ar hoje para vocês, eu gravei ontem, né? Mas foi ao ar hoje para vocês, vocês vão ver se... Do meu ponto de vista, vocês vão estar vendo esse vídeo... Ainda hoje, mas... Várias horas, porque já passou da meia-noite aqui para mim. A gente viu ali o quão afetou eu ter mudado o clima para o clima de neve no Campo Woodwinds com esse novo esquema da temperatura e o freezing breath abaixo de 5 graus. Basicamente, eu tinha o freezing breath até dentro do caminhão. Ou seja, eu acho que agora o clima nevado, em certos aspectos, é mais difícil que o clima chuvoso. Foi arrumar um conserto potencial para não ser capaz de deixar um mapa se um jogador deu crash durante o processo de carregar o jogo, né? De carregar a partida e por aí vai. As lanternas agora custam 30 dólares. Esse foi o número 1. Vamos para o número 2 agora. Deixa eu ver se está tudo certo. Dependendo de como for, eu vou dividir isso em 2 vídeos. Deixa eu ver... A gente já tem 15 minutos... Talvez eu divida isso em 2 ou 3 vídeos, sei lá. Porque a gente já tem 15 minutos aqui e eu ainda tenho mais 7 updates para atravessar. Se a gente levar o mesmo tempo para todos, vai levar coisa de umas 2 horas, só falando de update, eu acho que isso é muito. Mas vamos lá. 0.9.0.2. Os saves agora vão fazer backup mais frequente. Maravilha. Adoro isso. Beijão para os devs aí. O que foi arrumado, né? Se o seu save foi corrompido, você não mais vai ficar preso na inicialização e agora vai reverter ao save da cloud. Os não hosts não mais vão dar crash quando um jogador sai do jogo. Quando você jogar esse update pela primeira vez, você não vai ter um baixo nível de legacy na sua legacy badge. Ok, esse foi bem rápido. Vamos para o próximo. Também é bem rápido. A gente vai ver de acordo com o que a coisa seguir. Eu quero que esse vídeo leve no máximo uma meia hora. E aí se faltar algum update, eu faço um outro vídeo separado falando dos outros updates que faltarem. O que foi arrumado? Os desafios semanais agora vão ser corretamente gerados. Maravilha. Ascensão 0.9... O anterior foi 0.9.0.3, agora 0.9.0.4. Uma nova placa comemorativa foi adicionada ao lobby, permitindo que você veja o seu legacy badge. Bacana. Foi adicionado novos sons para os rádios nas casas e nos acampamentos. Isso teria sido muito bom de saber alguns jogos atrás. Vocês sabem o jogo que eu estou falando, quem acompanha aqui o canal. Que eu achei que era a Spirit Box porque era um som novo do rádio. E eu fiquei um tempão achando que era a Spirit Box que estava bugada. Tipo, quase um minuto ali ou dois achando que era a Spirit Box que tinha bugado. Só quando eu comecei, quando eu apanhei ela do chão e comecei a me afastar, que eu notei que o som diminuiu, é que eu fui pensar no rádio. Foi um jogo que eu fiz em Willow, se eu não me engano, que isso aconteceu. Mudanças. As fotos de três estrelas agora são mais fáceis de conseguir do que as de duas estrelas. Ok? Foi aumentado o alcance das fotos de três estrelas do fantasma. Fire Light 1 e 2 como fontes de luz. Agora são mais brilhantes do que os Igniters, que é o novo nome dos isqueiros. O que foi arrumado? A guitarra na sala azul de Tango Wood foi movida para que você possa tirar fotos do IMF se o fantasma usá-la. Bacana. Eu nem lembrava de uma guitarra em Tango Wood. Depois eu tenho que entrar no jogo e dar uma olhada nisso. Não agora, não hoje, porque senão eu não vou dormir, gente. Caso minha voz também esteja um pouco diferente do habitual, eu tive que passar pelo dentista hoje, trocar uma prótese que eu tinha aqui, que a prótese tinha quebrado e eu tinha que trocar por uma nova. E hoje eu coloquei a nova, então eu posso estar me reacostumando ainda com a prótese nova. E se isso causar alguma diferença na minha voz, está explicado também. Só no sentido de ser o mais honesto possível, o mais sincero possível, o mais transparente possível. A luz UV de Tier 1 e Tier 3 não mais vai rolar para sempre quando derrubada. Eu acho que isso não funcionou, gente. Ou pelo menos ela está rolando ainda por muito tempo. Ou talvez estivesse pior antes, sei lá. Mas teve uma que eu joguei recentemente no chão, que ela foi, 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 foi. Minha nossa, mano. Agora você pode tirar foto de fingerprint nas portas de vidro de Willow. Aquelas portas que separam a sala da cozinha. Eu não sabia que a fingerprint estava bugada ali. Depois eu vou querer fazer um jogo lá para a gente testar isso, se está funcionando mesmo ou não. Tem que dar sorte também de pegar um fantasma que deixe a digital, né? As fotos dos itens amaldiçoados agora são mais confiáveis. Bom, porque é horrível você tirar foto de uma coisa e não contar. Você é roubado duas vezes. Você é roubado daquele slot de foto e você é roubado do dinheiro que você ganharia com aquela foto. Eu gostaria que eles implementassem no jogo um esquema assim. Vai, você pode ter dez fotos no livro. E aí não precisa mudar isso. Continua com esse limite de dez fotos. Mas digamos que uma foto que você tenha tirado não tenha dado valor nenhum. E você tirou uma décima primeira foto que deu algum valor. Ou você tirou uma foto que não teve três estrelas. E aí numa décima primeira foto você tirou uma três estrelas. Substituir aquela de valor mais baixo ou sem valor por uma que normalmente ficaria... Ficaria... Você só fica com as melhores que você tirou. Essa seria a minha sugestão. O jogo selecionar as fotos mais valiosas no final para avaliar quanto dinheiro você vai ganhar por foto. Pode continuar o limite. Eu não me importo com isso. Se quiser até diminui o limite um pouco para compensar. Mas só o fato de você... Às vezes não ficar sem uma foto que você precisa. Seja uma foto de fantasma. Alguma coisa assim que também poderia ser incluso como uma foto... Que tivesse prioridade sobre outras fotos. Eu acho que poderia ser feito alguma coisa nesse sentido. E eu acho que seria muito bacana. Porque afinal de contas... Vamos tomar isso como se fosse uma situação real. Que você tirou aquelas fotos e você vai apresentar para um cliente o resultado da sua investigação. Você vai escolher as melhores fotos que você tem. Você não vai apresentar para o cliente todas as fotos que você tirou. Principalmente hoje em dia que a gente tem câmera digital. Que você pode tirar várias fotos com facilidade. Troca o memory card. Tira mais por cento de mil fotos e por aí vai. Então você vai apresentar aquilo que for mais relevante para o cliente. Que tiver melhor qualidade. Nem que você tivesse que escolher as fotos no final. Caso o jogo não tivesse como colocar que o jogo escolhesse as fotos para você. Só o fato de você poder escolher as fotos no final já seria uma grande coisa para mim. Você não mais vai perder os seus itens quando eles forem colocados em uma linha de sal. Eu não estava sabendo disso porque ainda não usei sal. Mas minha nossa... Isso é muito irritante. O monitor CCTV não mais vai quebrar quando você estiver colocando entre câmeras no Clipé de Tier 1. O Clipé era tão barato que bugava a câmera. Que bugava o monitor. Apesar de não ter relação nenhuma com a coisa. Mas ele é tão ruim que... Agora você pode tirar a foto de uma digital na mesma localização que uma digital anterior tenha tido a sua foto tirada. Bacana. Tirar fotos dos corpítios, digamos assim. Porque talvez o YouTube não goste que eu fale de forma mais precisa nesse caso. Então me desculpem se... Não foi exatamente a melhor tradução aí. Mas vocês entenderam. Eu só não quero que os bots do YouTube me condenem a... Me banam pra... Como é que é aquela... A zona fantasma do super-homem. Era isso que eu queria lembrar. Foi diminuída a resolução de várias texturas Para diminuir o uso de RAM. Eu agradeço. Porque... Como eu tenho que gravar... Os jogos... A minha necessidade vai além de apenas rodar o jogo. E o quanto eu puder economizar... De recursos do sistema... Eu agradeço imensamente. Videocâmeras agora funcionam no multiplayer. Bacana. Vamos agora ao 0.9.0.5. Eles colocaram um aviso ali. Por favor... Não force o jogo a encerrar... Antes desse patch. Olha, eu já tinha forçado o jogo a encerrar muito antes desse patch. Porque o meu jogo não estava funcionando logo que saiu o ascensão. E... Aí eu tive que instalar e reinstalar o jogo várias vezes. Foi um inferno. Mas ele não funcionava de jeito nenhum no ascensão. Eu fiquei algumas horas apanhando para fazer ele rodar. Então esse aviso chegou meio tarde para mim. Foi adicionado um efeito falso de ricochete da luz. Alguma coisa assim. Ao flashlight... Aos cookies de luz do flashlight tira um e tira dois. Para ajudar com enjoo por movimento, né? Quando estiver usando... High FO... Eu acabei tirando o óculos ali. High FOV. Um alto FOV. Eu não sei o que é FOV. Me desculpem. E navegando no escuro. É... Eu... Eu não vou dizer que eu fiquei enjoado no começo do ascensão, mas... Eu havia... Eu estava com essa... Uma ligeira impressão de que... O... O flashlight não estava sendo muito legal comigo. Não que eu tenha enjoado nem nada assim, mas... Eu já estava sentindo que... Não era uma coisa que eu queria jogar por muito tempo. Porque eu tenho uma facilidade para enjoar com o jogo. Mas eu não cheguei a enjoar. Foi reduzida a memória das pegadas em alguns mapas. Eu não sei exatamente o que eles querem dizer com isso. Eu pulei uma também. Foi melhorado os tempos de carregar do main menu. Acho que eu já tinha mencionado isso antes, então deve ter melhorado ainda mais. Eu acho que eu tenho notado isso um pouquinho. Eu acho que ainda pode melhorar mais. Mas eu acho que a gente já está tendo alguma mudança nesse sentido. Especialmente no meu caso, que eu preciso gravar com vocês. Então, para mim, sempre demora um pouquinho mais. Porque eu preciso de mais recursos do sistema. Porque está gravando e tudo ao mesmo tempo. Quem faz live também precisa de mais recursos nesse mesmo sentido. Então, qualquer melhora nesse tipo de coisa ajuda milhares para mim. E também ajuda... Ajuda não só a todos. Porque todo mundo vai ter algum benefício disso. Mas também ajuda muita gente que está com um computador que não é o modelo mais recente. Não que necessariamente... Eu estou dizendo que seja o computador da Xuxa, nem nada assim. Mas... Quando alguém não está com o último modelo... Já está com um computador que já tem um tempinho aí... De escada... Essas coisas tendem a fazer muita diferença. Foi aumentada a chance dos tripés serem derrubados. Ok. Se eles colocaram o negócio do tripés ser derrubado... Eles têm que ter uma chance significativa disso... Para que seja relevante. Senão, não vai fazer diferença nenhuma. E as câmeras estão voando com uma facilidade tremenda. Crucifixos Tier 2 e 3... Queimados... E as fotos de interação... Agora vão funcionar... As fotos dos crucifixos queimados Tier 2 e Tier 3... E de interação... Agora vão funcionar consistentemente. Ligar e desligar frequentemente a luz... Numa sala... Agora vai fazer o update correto dos reflexos. Ok. Forçar o jogo a encerrar... Sem clicar o botão Quit. Agora não mais reverte você... A um save antigo. Ok. Hotfix 0.9.0.6... Deixa eu ver se... Quanto tempo de gravação a gente tem aqui... É... Eu vou... Não... Por que você clicou nisso só um pouquinho? Não era isso que eu queria. Ah... Ah... É... Esse aqui é curtinho... Não dá pra fazer... São todos curtinhos... Vai ficar meio longo o vídeo... Mas eu acho que dá pra ir até o final. A gente já veio até o 6 e tá curtinho... Mudanças... Ah... Os botões de... Interagir... E de primeiro uso... Do controle... De primeiro uso... Agora foram... Trocados pro gamepad... Pra... Ah... É... Que a... O... O... A jogabilidade seja... Melhor... O alcance do IMF T2 agora é 2 metros... Como descrito pela loja... Concertos... As câmeras de foto... Não mais estão tirando fotos no modo Portrait... Ah... Uma regressão... Ah... Que ocorreu desde o... 0.9.0.4... As fotos dos corpítios... Agora... Funcionam... Depois que... A animação do... Corpítio... Ah... Ah... Se balançando todo ali... Tenha sido completada... Então esperem... Acabar toda a animação... A coisa ficar paradinha... Estática... Pra tirar a foto... Tá... As fotos... Três estrelas de fantasmas... Agora são mais fáceis de tirar... Muito bom... O... Espelho assombrado... Agora... Pode ter a foto tirada... Enquanto ele está de cabeça para baixo... O fantasma não mais... Terá uma alta chance de falhar... Em mostrar dotes... Se houver uma sala acima de você... Ou do fantasma... Ok... Eu não sabia que isso era um problema... Mas é bom saber... Ah... Quando olhando através do divisor da... É... Do quarto... No andar de baixo de Grafton... Os objetos não mais vão desaparecer... Ok... Você não mais pode colocar o glow stick no seu inventário... Durante a animação shake... Ok... A Firelight T3 não é mais considerada consumível na loja... Bacana... Vamos ao... 0.9.0.7... Mudanças... Ah... Os jogadores de Gamepad... Agora pode... De controle, né... Agora podem pressionar... O botão ao sul... Xbox A... O botão ao sul... Xbox A... É... Para ganhar acesso rápido... Ao... Ao... Ao main menu deles... Você agora pode pressionar o botão... Last... Xbox B... Para sair... Do... Ao... Do sistema de reconhecimento de voz... Da... Spirit Box... Sem derrubar o item... Ok... Arrumações... Pressionar o botão Last... Xbox B, quando no diário, quando o diário estiver aberto, não mais derruba o item que você está segurando. Muito bom. As portas não mais ficarão presas enquanto você estiver segurando usando o Gamepad. Eu não jogo com Gamepad. Se alguém joga com Gamepad e tiver algum comentário para falar sobre essas coisas, por favor, faça, porque eu não tenho experiência com isso. Eu jogo com teclado e mouse, gente. Nada contra quem joga com Gamepad. É só que eu realmente não vou ter experiência com isso no Fasmo para julgar se é bom, se é ruim a experiência. Eu tenho experiência de jogo com Gamepads desde a década de 80, mas não com o Fasmo. Colocar um crucifixo não mais empurra ele através do chão. Mas fotos serão temporariamente piores. Você não vai mais contar como dentro do caminhão. Se você empurrar a Spirit Box para dentro do muro do caminhão. Se eu estou entendendo corretamente, tinha um bug que se você enfiasse a Spirit Box para dentro do caminhão, através da parede do caminhão. Então, fazendo isso do lado de fora do mapa, você ia contar como se você estivesse dentro do caminhão. O Ignitor Tier 3 agora, ali está Ignitor, mas eu acho que em outros locais está Ignitor, que é os isqueiros da vida. O Tier 3 agora, corretamente, vai durar 10 minutos ao invés de 5 minutos. Bom saber. Os fundos da... Quando eu falo fundos, eu falo fundos no sentido de dinheiro. Da loja não mais vão usar o default de 999.999.999.000. Se o seu save falhar em mostrar o valor. A music box, a caixão de música, agora, corretamente, vai fazer o evento fantasma, quando não alcance de 5 metros do fantasma. Ok. Vamos ao último. Eu não tenho muita experiência recente com os itens amaldiçoados, porque eu acho que eles facilitam demais o jogo. Então, eu só uso quando eu acho necessário para mostrar para vocês alguma coisa, ou que seja um requisito, por algum motivo, de alguma coisa que eu faça. Fora isso, eu prefiro deixar eles desligados. Não tenho nada contra quem usa eles durante o jogo. Eu só acho que tira um pouco da graça da investigação, que é o meu passo favorito do FASMA. Agora, você não pode mais trocar o botão de interação no Gamepad. Ah, não. Agora, você pode trocar o botão de interação no Gamepad. Ah, bacana. Bacana. Eu ia falar assim, como isso é algo bom, não poder mais trocar, não. É que eu estava sem, eu tirei o óculos ali e aí eu olhei errado. Desculpa, gente. Colocando o óculos de novo. Esse óculos que eu estou usando aqui, ele é melhor quando eu tenho que ler várias linhas de texto juntas. Então, quando é uma linha só, eu acabo tirando ele. A orientação da mão esquerda no VR para o EMF Reader Tier 3 agora é correta, ok? Eu não tenho experiência com o VR, então me desculpem se a tradução não foi adequada aí. Ou, porque eu não sei exatamente, eu não sei se o que eu estou falando é o que eu entendi ali. Porque eu sei que no VR você tem, você pode usar itens nas duas mãos, acaba tendo um slot a mais do que quem joga não VR. O VR, apesar de que... Porque a outra mão do não VR é a lanterna, né? Então, se você deixar o lanterna de lado, você carrega uma coisa a mais no VR. Pelo menos é o que eu entendia. E agora, e parecia que estava tendo algum problema com o leitor de EMF. Então, deve ser isso. O diário do VR agora funciona no treinamento. A Spirit Box e a Lanterna UV não mais impedem você de ser capaz de usar Strafe no VR enquanto estão no seu cinto, ok? O sensor Tier 3 agora pode ser colocado no VR. Agora você pode acender o incenso Tier 3 consistentemente no VR. Agora você pode acender a Firelight Tier 3 consistentemente no VR. O diário do VR, basicamente eu acho que isso é tudo VR, gente. O diário do VR agora pode ser facilmente agarrado quando nos seus ombros, ok? A TV da loja não mais liga e desliga para todos os jogadores quando um jogador de VR foca nela. Linhas de sal não mais colidem com jogadores, o que fazia com que jogadores ficassem presos em locais em que a pessoa não deveria ficar presa. Nossa, deu uma quase cebolada forte ali. O lado cebolinha da força quase me dragou ali. Agora você pode ler a fonte em turco. A caçada amaldiçoada agora vai terminar corretamente se for prevenida com o crucifixo T3. E é isso aí pessoal, eu acho que esse é o último. Desculpem se eu demorei um pouquinho mais para fazer esse vídeo dos updates. Aqui como a gente estava tendo um update atrás do outro, eu queria ter certeza que não ia ocorrer de eu lançar um vídeo com um update. E antes dele ir para o ar, ele já está superado. Porque isso é profundamente irritante e cansativo para mim. Então me desculpem se eu demorei para falar dos updates dessa vez. Mas é isso aí. Não vai ter partida agora na sequência porque já está longo demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.